A arte da estratégia reúne a jogabilidade normal de tanques com estratégia em tempo real. Você controla um veículo ou lidera o esquadrão inteiro na batalha. Como tanqueiro, você vai estar em um grupo com seis jogadores para derrotar o Estrategista. Alguns tipos de pelotão e de veículos não estão disponíveis. Você vai enfrentar sete veículos do Estrategista e suas defesas. Se liga nas torres de metralhadoras e ainda mais nas torres de armas superpoderosas. Não precisa destruí-las para vencer, mas elas causam uma enorme quantidade de dano. Joguem juntos e foquem nos veículos inimigos. O Estrategista pode assumir o controle de um veículo a qualquer momento. Jogar como o Estrategista é a novidade. Equilibre seu esquadrão pelos tipos de veículos. Os veículos de nível 10 do jogo estão disponíveis para você com as mesmas ressalvas do que para os tanqueiros. Os veículos do Estrategista vêm com uma tripulação treinada, equipamentos e consumíveis pré-montados. Você não pode alterar, mas também não vai pagar por eles ou por reparos. Na Contagem Regressiva, o Estrategista precisa implantar estruturas defensivas e o seu esquadrão. As estruturas são fundamentais porque não podem ser realocadas durante a batalha. Bateu a dúvida? Use a implantação automática que também acontece depois da regressiva. Temos muitos tipos de defesa. Torres de vigia furtivas ajudam a identificar adversários, enquanto as outras irão destruir blindagens. Torres de armas e LMFs podem cobrir os alvos mais poderosos. As Torres de Metralhadoras vão esfriar o fervor dos inimigos ágeis, enquanto os lança-chamas vão dar aquele calor. Mas aqui você só pode selecionar e implantar três tipos de defesas das seis disponíveis. Na batalha, o Estrategista vê o campo de batalha de cima. Ele escolhe um veículo clicando no ícone ou no próprio veículo. Você pode selecionar vários veículos ao mesmo tempo com uma moldura. Clique com o botão direito do mouse para enviá-los para onde você precisar deles. Um único clique com o botão direito lhes dará a ordem de batalhar com o oponente especificado com cuidado em um combate posicional. Dois cliques farão um combate mais agressivo. Marcadores especiais vão mostrar quando os veículos forem detectados severamente danificados ou destruídos. Isso é suficiente no início, mas você pode se aprofundar nos comandos, porque você vai ver muitas oportunidades. O comando de recuar vai permitir que o veículo recue com segurança, enquanto o parar vai cancelar todas as ordens anteriores. Apertar o R vai mudar o veículo para o modo defensivo, enquanto o T vai ativar o modo de reconhecimento passivo. Você pode dar uma série de comandos usando o SHIFT. E claro, cada veículo está disponível para controle direto pressionando o Q. Só não jogue muito com o veículo, porque você deve controlar tudo. No final da batalha, os tanqueiros e o estrategista ganham créditos. A quantidade depende do resultado e do desempenho da batalha. As batalhas 1x1 estrategista contra estrategista já aparecem no primeiro dia do teste comum. Já vai treinando nesse novo formato de batalha e estude o arsenal antes de enfrentar os tanqueiros. Depois que o modo 1x7 for ativado, você vai precisar de inteligência e ordens para jogar como estrategista. Você ganha elas ao jogar como tanqueiro. Inteligência para o formato estrategista contra sete tanqueiros, enquanto as ordens são necessárias para o formato estrategista contra estrategista, que joga como xadrez de tanque em tempo real. Esta é uma verdadeira batalha de mentes.